Olá, vocês já ouviram falar das esferas espirituais da Terra? Sim, dessas aqui. Vamos conhecer um pouquinho delas? Afinal, nós somos moradores do planeta Terra. Temos que conhecer as suas esferas espirituais. Vamos lá? Vamos iniciar tendo por base o próprio planeta Terra. Então, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Dentro do planeta Terra, há duas esferas espirituais. O abismo, que está mais próximo ao núcleo e às trevas. O próprio planeta Terra é uma esfera espiritual, que chama-se crosta terrestre, que é onde nós estamos, encarnados. Há também, acima do planeta Terra, o umbral, que se subdivide em três. Umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Acima do umbral, há a esfera arte, cultura e ciência. Após essa esfera, temos a sexta esfera, que é do amor fraternal universal. E a sétima esfera, acima desta, é a diretrizes do planeta, onde são tomadas as decisões sobre o nosso planeta Terra. Quem é o nosso governador? Jesus. E os seus emissários mais próximos ficam nessas diretrizes do planeta, para auxiliá-lo nas direções do nosso planeta Terra. As esferas espirituais, elas são determinadas, será, por uma situação uma situação física, uma situação geográfica? Na realidade, não. O que determina uma esfera ou outra, é a sua condição vibracional. A vibração vai determinar o tipo de esfera espiritual. Então, essas esferas, elas são justamente formadas pela condição vibracional dela. E quem vai habitar essas esferas? Os espíritos que estão em condições vibracionais compatíveis com a esfera que pertence. Um exemplo, quem pertence à esfera da arte, da ciência e da cultura, não são todos os artistas. Não são os espíritos que foram artistas cientistas. Não. São os espíritos que possuem condições vibracionais para habitarem a vibração dessa esfera espiritual, que é uma esfera espiritual de muita luz, de muito amor, superior à do umbral. Então, é uma esfera evoluída. Então, não é o fato de você ter determinada profissão, ter determinada atitude que vai habitar aquela esfera. É a sua condição vibracional. Então, todas essas esferas, nós temos que ter em mente. É a vibração que determina que esfera é e que espírito irá habitá-la. Este é um ponto-chave, vibração. Essas esferas, elas se interpenetram. Mas o que significa isso? Significa que há uma relação entre elas, que há uma permissão de ligação entre elas. Um exemplo, os espíritos de esferas superiores possuem livre acesso às esferas abaixo deles. Os espíritos das diretrizes do planeta têm acesso a todas as demais esferas. Os espíritos da arte, cultura e ciência têm acesso ao umbral, à crosta, às demais esferas abaixo deles. Eles têm a possibilidade de virem às outras esferas com o intuito de ajudar, com o intuito de auxiliar, porque são espíritos já mais evoluídos. Então, eles têm condições de estarem nas esferas abaixo deles. Mas, acima, não. O que significa também isso? Que um espírito que está no umbral, ele não tem acesso às esferas superiores. Sozinho? Não. Ele não consegue perceber as esferas superiores. Ele não consegue perceber os espíritos das esferas superiores. Por isso, muitas vezes, no livro Nosso Lar, quando nós observamos os atendimentos que os mensageiros fazem, chegam em determinada residência. Ali encontram um obsessor. Aquele obsessor não percebe os mensageiros que foram ali trabalhar, a não ser que eles se façam visíveis. Por qual motivo? Estão em condições vibracionais diferentes. Eles habitam esferas vibracionais diferentes. Então, no mesmo espaço físico, há espíritos de vibrações diferentes. Há espíritos que habitam esferas vibracionais diferentes. Os superiores conseguem ver os das esferas inferiores. Os das esferas inferiores não conseguem ver os das esferas superiores, a não ser que eles se façam visíveis. Então, nesses atendimentos que André Luiz nos narra, quando eles querem conversar com o espírito obsessor, com o espírito que será auxiliado, eles adensam a sua vibração para se tornarem visíveis aqueles espíritos. Olha só, ele está numa esfera superior, ele abaixa a sua vibração para que o espírito da esfera inferior possa vê-lo. E eles possam conversar. Olha que interessante. Por que isso ocorre? Vibração. Espíritos de esferas superiores conseguem ver os espíritos e atuar nas esferas inferiores a ele. O inverso não ocorre. Nós temos também uma outra observação a fazer sobre essas esferas. Ocorre um trânsito entre essas esferas. Nós percebemos que a passagem dos superiores para as esferas inferiores é livre, mas a dos inferiores para os superiores pode ocorrer também, mas não de maneira sozinha. Ou seja, esses espíritos podem ir para uma esfera superior, mas com permissão, com autorização e acompanhamento. Esse trânsito, ele pode ocorrer pelos caminhos luminosos. Esses caminhos luminosos que nos narra André Luiz, geralmente são as equipes de trabalhadores que vão fazer resgate em zonas inferiores e aí utiliza-se esse caminho para fazer esse transporte de uma esfera inferior para uma esfera superior. E aí esses caminhos são extremamente protegidos e são campos de muito respeito. Existem também os campos de saída, que são locais próximos de uma esfera e outra, que são permitidos esse trânsito, essa passagem de uma esfera inferior para uma superior e vice-versa. Temos também esse trânsito pelas águas, que rodeiam os nossos continentes, que são os oceanos. Então, é uma outra forma de trânsito entre essas esferas. André Luiz nos narra, no livro Nosso Lar, ele estava no umbral e foi visitar a sua mãe. Mas olha que forma curiosa que ele foi. Ele dormiu e o seu perispírito mais sutil, lá do plano espiritual, foi levado por um barco e esse barco tinha um barqueiro. E ele foi pelas águas e ele nos narra o seguinte, que de uma forma diferente, ele ia transitando de forma ascendente. Então, pelas águas, ele navegava neste barco, que era conduzido pelo barqueiro de forma ascendente. O que significa isso? Que ia subindo, não é? E de repente, ele para num porto. E quem está no porto? A sua mãe, que habitava a esfera superior. Então, este é um exemplo de alguém que está numa esfera inferior, teve permissão, não foi sozinho, foi para uma esfera superior. A convite de quem? Da mãe dele, que estava nessa esfera superior, que iria ficar com ele durante esse período de visita. E lá ele permaneceu, visitando essa esfera superior ao lado de sua mãe. Então, olha só, duas observações que nós percebemos aqui. que o trânsito de uma esfera inferior para uma esfera superior é permitido. Mas você não vai sozinho. Você precisa de permissão. E há uma forma desse trânsito ocorrer. No caso do André Luiz, foi pelas águas. Ele foi no barco pelas águas. Bem interessante essa passagem. Está no capítulo 36 do livro Nosso Lar. Então, nós temos que conhecer as nossas vibrações. Nós temos que conhecer quem somos nós. O que nós desejamos. O que nós sentimos. Para sabermos que esfera espiritual eu estou mais afinizada vibratoriamente. Nós já vimos aqui que tem sete esferas. Mas, qual eu preciso me afinizar? O que eu preciso fazer para me afinizar a determinada esfera? Reforma íntima, não é? Observar o que eu preciso corrigir em mim. E ir melhorando sempre. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Melhora constante. Para que nós possamos melhorar a nossa vibração. E termos contato, sim, com espíritos de vibrações melhores. Que irão nos incentivar na nossa evolução. O nosso objetivo é percorrer essas esferas espirituais. Quanto tempo isso vai levar? Nós não sabemos. Mas, o que nós sabemos é que dependerá do nosso esforço em tirar aquilo que ainda é errado em nós. E colocarmos algo melhor. Isso vai fazer com que nós possamos melhorar a nossa vibração. E termos contato com espíritos de vibrações melhores e esferas superiores melhores. Vamos fazer a nossa parte? Muito obrigada a todos. Música 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 Música